Olá pessoal, o Minas Rural está no ar e hoje o destaque do programa são as inovações para o campo. O encontro promovido pela Emater debateu como tecnologias como a inteligência artificial e a robótica já estão impactando o trabalho no campo. Na dica técnica vamos mostrar como conservar o queijo em casa para não perder nem sabor nem qualidade. E a receita de hoje é Fó de Boi. Tá curioso para saber o que é isso? Então fica com a gente até o final. Imagina só, chegar no supermercado e ali com o celular apontar para o azeite, por exemplo, para se certificar se ele é mesmo extra virgem. Ou usando a mesma tecnologia através da inteligência artificial detectar facilmente os patógenos nos alimentos, os chamados detetives de pratos. Essas inovações estão mais próximas do que a gente imagina. E essa revolução tecnológica que também acontece no campo foi tema de seminário na última semana na empresa de assistência técnica e extensão rural aqui de Minas Gerais. Na ocasião, a empresa também apresentou uma nova plataforma que vai facilitar o trabalho do técnico em campo, otimizando o tempo e tornando a assistência ao produtor mais ágil. Já imaginou analisar o estado nutricional das plantas por meio de um drone? Pois é, de acordo com o diretor executivo da CUCAC, Roberto Francisco de Souza, esse é um dos ganhos que a agricultura terá com os avanços da tecnologia. O tema foi abordado durante o seminário Emater Conecta, realizado pela Emater MG, essa semana. A proposta é promover uma mudança cultural na empresa, se adequando às transformações digitais que irão impactar o serviço de assistência técnica e extensão rural no futuro. A empresa é pioneira nesse processo, buscando prestar um serviço cada vez mais ágil e de qualidade. Para isso, foi criado o programa Emater MG 4.0, que se baseia em conteúdo digital por meio do processamento e análise do grande volume de dados que vem sendo produzidos em todas as áreas que contribuem com o desenvolvimento agrícola. Durante sua palestra, Roberto falou sobre o impacto das novas tecnologias na sociedade e na agropecuária. De acordo com Roberto, a tecnologia não vai parar, porque nós não queremos morrer. O que nos faz andar para frente em termos de tecnologia é a luta pela vida. E a agricultura familiar tem papel fundamental nesse desenvolvimento tecnológico. O pequeno produtor rural, ele precisa se sentir seguro, ele precisa sentir que alguém está levando, pensando especialmente no estado de Minas Gerais, alguém está conduzindo setorialmente as regiões do estado para produzir os melhores produtos, ele precisa sentir isso. Isso é a parte da inteligência artificial que a gente não encontra em software nem em dados. Essa é a parte da inteligência artificial de sentar, tomar o café e dizer eu estou com você. Outro palestrante que participou do seminário, Tsen Xung Kang, diretor de pesquisa de novos negócios do Grupo Jacto, defendeu a ideia de que o Brasil tem grandes chances de se tornar um polo tecnológico no agro. Mas toda empresa que quer se desenvolver deve trabalhar com o conceito de ecossistemas, ou seja, se unir a outras empresas do mesmo setor. Talvez ela pudesse se aproximar mais desse mundo de startups, porque eu acho que ali tem uma oportunidade interessante, porque as startups têm muitas ideias, elas são muito criativas, mas elas não conhecem o agricultor. E aí a matéria é o contrário, ela conhece muito bem o agricultor. Então, ali eu acho que pode dar uma complementariedade interessante nas ações. Algumas das tecnologias empregadas na agricultura 4.0 são o uso da internet, robótica, veículos autônomos, sensores, drones e satélites. Para se adequar a essa nova era tecnológica, a Emater desenvolveu a plataforma digital Demeter, que está em fase de teste. O software é composto por 14 módulos. Entre os módulos estão o cadastro de cliente, cadastro de propriedade e registro de atividade. Ele permite que a gente faça os lançamentos, otimize o nosso tempo e os lançamentos sejam feitos sem perda de dados, porque a gente está tendo aí uma facilidade. A ideia é oferecer ao técnico da empresa um sistema para auxiliar nas suas atividades. O software pode ser acessado por tablet, por exemplo, substituindo muitos trabalhos desenvolvidos em planilhas, formulários ou manualmente. A plataforma digital Demeter já está sendo testada pelos técnicos do escritório local de Coimbra, que fica na região de Viçosa. Essa plataforma nos permitiu otimizar o tempo. Numa só tela me permite lançar todos os atendimentos feitos naquela propriedade, o que então potencializa meu tempo e, além de tudo, valoriza os esforços dentro do trabalho do técnico. O que a gente quer? Que ele tenha uma plataforma para fazer isso. Então, ao chegar na propriedade, ele já faça esse trabalho lá na propriedade. Ele, por exemplo, faça a certificação do café, o registro do que ele colheu lá na propriedade e lá mesmo ele tem resultado e já passa o resultado para o agricultor. Então, é a agilidade na prestação do serviço. Quem quiser ver todo o conteúdo aí desse seminário, todas as palestras que foram desde o uso da inteligência artificial no campo, até sobre modelos de educação mais modernos, estão super interessantes. É só acessar o canal do YouTube do programa Minas Rural. Elas foram transmitidas ao vivo e lá também você pode ver cada uma separadamente. Eu garanto, vale a pena. E a gente confere agora os destaques da agenda. O 12º Concurso Estadual de Queijo Minas Artesanal acontece no dia 5 de outubro, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A disputa começa a partir das 13 horas, no Parque de Exposições Camaru. No dia 16 de outubro, será realizado o 2º Encontro Técnico do Programa Frutifica Minas, em Belo Vale, região central de Minas. O evento acontece no Centro Comunitário do Município. Entre 22 e 24 de outubro, acontece o Congresso Brasileiro de Évil Cultura, na sede da EMATER, em Belo Horizonte. A gente faz agora um ligeiro intervalo, mas voltamos com uma entrevista com o vice-governador Paulo Brante sobre os projetos e planos do Governo de Minas para o setor agropecuário, especialmente a agricultura familiar. É num minutinho. Legenda Adriana Zanotto Fomentar a agricultura familiar, setor tão importante na produção de alimentos, na geração de emprego e renda no campo, além de fundamental também na preservação ambiental. Essa é uma das pautas do governo de Minas Gerais. Na última quinta-feira, o vice-governador Paulo Brante visitou a empresa de assistência técnica e extensão rural, acompanhado da secretária de Agricultura, Ana Valentini. Ele conheceu um pouco mais do trabalho da empresa, que há 70 anos atua junto aos produtores rurais, levando conhecimento, tecnologias e políticas públicas. E nós aproveitamos essa visita e gravamos uma entrevista com o vice-governador, que reforçou o compromisso do governo em estimular o setor rural mineiro. Confere aí. Tudo bem, vice-governador? Tudo ótimo. Para começar, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, tendo em vista a importância do impacto de algumas cadeias produtivas mineiras, em todo o elo, desde a indústria de insumos até a indústria de serviços, cadeias como café, como leite, como o Estado tem se preparado, planejado ou já atua para incentivar essas cadeias produtivas? O Estado, quer dizer, a importância do agronegócio de uma forma geral em Minas é incontestável. Em termos relativos, o agronegócio tem mais importância aqui em Minas do que no país. E é uma agricultura e uma pecuária muito diversificada e muito capilarizada praticamente em todos os municípios. O que o Estado pode fazer de imediato? Primeiro, melhorar. A gente entende que a força da nossa agricultura e da nossa pecuária está no produtor rural. Ele é que é o elemento vivo que vai transformar. O Estado pode ajudar e pode atrapalhar. O que o Estado tem feito? Trabalhado no sentido de melhorar, por exemplo, as questões ligadas ao meio ambiente, as questões ligadas à burocracia tributária, melhorar a questão da segurança. A questão da segurança. A polícia militar está com um grande projeto de segurança rural. Melhorar a segurança jurídica, impedindo, por exemplo, as ocupações de territórios. Enfim, transformando um ambiente mais amigável para que o empreendedor possa fazer o que ele sabe fazer, que é produzir. E através das instituições de fomento, como a Emater, atendendo, fomentando principalmente o pequeno produtor, que carece de um apoio do governo para ter acesso às melhores tecnologias. Já que a agricultura e o agronegócio, de uma forma geral, é o setor da economia brasileira que talvez mais tenha inovado e ganhado produtividade ao longo dos últimos anos. Então, é fundamental que o pequeno produtor tenha acesso a essas inovações. E aí o papel da Emater é fundamental. Pois é, era justamente sobre isso que eu queria comentar agora. Porque a Constituição Estadual, Federal, todos preconizam que o Estado deve fomentar a agricultura através da assistência técnica e extensão rural. Nesse contexto, como que o Estado visualiza a importância do papel da Emater, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado, já com 70 anos, vai fazer 71 anos esse ano. A Emater é a primeira empresa de extensão rural do país, criada lá nos idos de 1947, 1948. E o papel da Emater é insubstituível. Porque o pequeno produtor, quer dizer, quando a gente e o nosso governo é um governo que defende a economia liberal, o liberalismo, isso não significa dizer que o Estado tem que deixar de ser protagonista. em algumas áreas que só ele pode atuar. Então, a área do fomento da extensão rural, da assistência técnica, é tarefa principal do governo. Se o governo não fizer isso, ninguém vai fazer. Não vai ser o mercado que vai fazer isso. Então, essa é uma atividade essencialmente pública. E é o Estado que tem que fazer. E a Emater é um exemplo de empresa nesse segmento. E, do ponto de vista do governo, o que a gente vislumbra é um fortalecimento da Emater. O papel dela é fundamental, principalmente agora, que a gente está vivendo essa revolução tecnológica. A Emater tem uma série de projetos ligados à chamada Emater 4.0, quer dizer, agricultura 4.0, que é uma coisa que parece uma coisa distante, mas não. Ela já está aí. Quer dizer, a ideia é que o pequeno produtor, em qualquer região do Estado, tenha acesso a essas tecnologias que vão melhorar a qualidade de vida do produtor, melhorar a qualidade do produto e aumentar a produtividade. O Estado, inclusive, tem um programa também que está discutindo tecnologia. O Agritec e a Emater têm trabalhado alinhado a isso. Exatamente. É importante que essas tecnologias cheguem também para o pequeno produtor. Exatamente. A gente tem feito até, eu participei de uma reunião com o Departamento de Ciência da Computação da UFMG, que lida com essas tecnologias de inteligência artificial, internet das coisas, robótica. É o departamento de computação mais conceituado no país. E ele está trabalhando junto com a Emater para trazer o que tem de melhor. O que tem de melhor. A gente vai ver se a gente consegue colocar à disposição do pequeno produtor. Inclusive, a ONU elegeu essa década, uma década da agricultura familiar. E tem falado da importância dos governos atuarem, fomentarem, porque é um segmento importante para a questão ambiental, cultural, social. E tem alguns desafios, além da questão econômica, que gera emprego e renda, mas tem esses desafios, de ter o apoio para produzir, de ter acesso às tecnologias. Como é que o senhor visualiza a próxima década para esse setor no contexto do Estado e da extensão rural? Essa pergunta é interessante, porque muitas vezes as pessoas tentam colocar, tentam colocar como se fossem excludentes à média e grande propriedade da agricultura familiar. E há espaço para ambas. Há espaço para grande produção e há um espaço enorme. Minas Gerais tem mais de 500 mil pequenos produtores familiares. Esse segmento enorme não só tem um impacto econômico, como social. A fixação das pessoas no campo, produzindo, vivendo a vida que eles gostam de viver, com condição econômica, de melhorar a sua vida, a vida da sua família. A agricultura familiar é fundamental na preservação de nascentes, nas questões ambientais. Não há esse antagonismo, não há que se escolher ou a agricultura familiar ou a grande propriedade. Ambas são importantes e elas são complementares e uma pode alimentar a outra. Vice-governado, muito obrigada pela sua entrevista e pelo tempo aqui conosco. Foi um prazer. A gente faz um breve intervalo, mas voltamos em instantes. Todo mineiro adora queijo. Disso, todo mundo sabe. Mas muita gente ainda tem dúvida da maneira correta de manipular e de conservar o queijo em casa. Na dica de hoje, o pesquisador da Epamig, professor do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, Adalto Lemos, vai ensinar como proceder para ter mais durabilidade do queijo, sem perder o sabor e a qualidade. A coisa começa já no mercado, ou no supermercado, ou na padaria, onde quer que você compre o seu produto. A primeira coisa que você tem que olhar é a integridade do produto. Se a embalagem está violada, se tem algum ponto de mofo, alguma cor diferente, ele tem que estar com a cor uniforme característica daquele queijo. Aqui, no caso, nós temos um Minas padrão, que ele é discretamente amarelado. E com os bordos bem íntegros. Isso tudo você deve observar no momento da compra. Procura a data de validade, encontra essa data de validade, e ele estando dentro do prazo determinado para consumo, então ele está apto para você levar para casa. Você chega em casa, você tira a primeira providência, você tira o queijo da embalagem. Então você abre a sua embalagem, essa embalagem vai ser jogada fora, você não vai aproveitar essa embalagem. Tem gente que aproveita a embalagem e embala o queijo na própria embalagem. Não, você troca a embalagem. O mais importante para você saber é o seguinte, é que o queijo precisa ser conservado para estar apto para consumo. Como que eu faço? Eu tiro da embalagem, coloco num prato dentro da geladeira, e cubro esse queijo com um pão de prato discretamente umedecido. Todos os dias eu viro esse queijo. Então ele aqui, por exemplo, ele não tem casca, mas ao longo de duas semanas, por exemplo, ele forma uma casca. E a questão da temperatura na geladeira? O queijo está aberto, e agora? Você não consumiu o queijo todo, o que você deve fazer? É mais próximo do congelador possível. Olha só, aqui existem algumas diferenças, entre o queijo fresco, tipo mussarela, tipo requeijão, tipo frescal. Esses queijos são de consumo rápido e devem ficar dentro ou da embalagem original, ou então de consumo bastante rápido. Não são queijos que têm uma vida longa, razoável. O queijo maturado, como é o padrão, como é o queijo prato, queijos de grande consumo e outros mais sofisticados, esses queijos você pode gastar um mês, dois meses. Às vezes eu tenho queijo na minha geladeira, que tem cinco anos que está na geladeira. O consumidor tem que entender uma coisa, ele deve cortar o queijo o mais fino possível, porque isso é um momento de grande intimidade. Então você corta uma lâmina bem fina e coloca esse queijo na boca. O queijo não deve ser mastigado. Para ser degustado, para você saber e conhecer a intimidade do queijo, você não deve mastigá-lo, deve deixar ele harmonizar na boca, e ali você vai conhecendo com profundidade tudo o que ele te oferece. Em nível de textura, em nível de odor, em nível de cheiro, em nível de sabor e principalmente, daquilo que você relembra de tudo o que você conhece, de toda a sua experiência sensorial. Vamos então para a receita, e ela veio hoje lá do Oriente. É uma sopa típica do Vietnã, chamada Fó de Boi. Na verdade, é um caldo quente, feito a partir do cozimento dos ossos, da carne de boi, cheio aí de especiarias. Pode ser uma pedida diferente e saborosa para os dias chuvosos. Confere aí os ingredientes e como se faz essa iguaria. Essa é uma sopa super popular no Vietnã, ela é consumida inclusive no café da manhã deles. Eu aprendi quando eu estive lá, numa imersão gastronômica que eu fiz mesmo, é uma sopa super aromática, de sabores super complexos, porém, é muito fácil de fazer. Ingredientes 1 kg de maçã de peito com gordura 2 kg de carcaças de boi com tutano 4 favas de cardamomo 4 unidades de cravo da índia 4 unidades de canela em pau 4 unidades de anis estrelado 2 colheres de sopa de semente de coentro Sal a gosto 2 unidades grandes de cebola roxa 150 gramas de gengibre 2 colheres de sopa de molho de peixe namplá Acompanhamentos dentro da sopa 30 gramas de bife de chorizo de boi 50 gramas de maçã de peito 1 fatia de bacon fatiado E macarrão de arroz O primeiro passo é torrar as especiarias Então vamos lá, nós vamos colocar 4 favas de cardamomo 4 estrelas de anis 4 cravos da índia E 2 colheres de sopa de coentro E agora a gente vai torrar um pouco Essas especiarias no fogo Para levantar o aroma delas mesmo E por último Os 4 pauzinhos de canela Agora a gente vai torrar Essas especiarias Para despertar os aromas dela Coisa rápida, um minutinho Importante mexer bem a frigideira Para não deixar queimar as especiarias Aqui nós temos os ossos Já fermentados Eu adicionei a maçã de peito Nós vamos levar ao fogo Junto com as especiarias já torradas Agora nós vamos adicionar As duas cebolas E o gengibre 150 gramas Inteiro mesmo E por fim Nós vamos adicionar o namplá Que é a base da culinária vietnamita É um molho de peixe fermentado É como se fosse o alho para nós Eles usam em tudo Em seguida Nós vamos adicionar água Até cobrir E nós vamos cozinhar isso daqui Por 6 horas Gente, o cheiro está uma delícia Cecília O que a gente faz agora? Agora a gente vai coar Porque a gente só quer o líquido mesmo Nós vamos agora adicionar água gelada no macarrão E deixar ele de molho nessa água por 30 minutos Enquanto o macarrão está de molho A gente vai fritar o bacon Que vai ser o acompanhamento da sopa Enquanto o bacon fica crocante A gente vai colocar o macarrão Depois das meia hora de molho A gente vai colocar ele na água fervente Para cozinhar de 5 a 7 minutos Um dos acompanhamentos que a gente vai pôr no forro É o roicinho Que é um molho muito popular na Ásia O roicinho vai levar Um dente de alho Cerca de 30 a 40 gramas de paçoquinha Ou amendoim triturado com açúcar mascavo E duas colheres de sopa de vinagre de arroz Nós vamos adicionar Uma colher de sopa de óleo de gergelim torrado E por último nós vamos adicionar Quatro colheres de molho shoyu Primeira coisa A gente adiciona o macarrão no fundo do bowl Os pedaços de carne A maçã de peito Que foi cozida no brodo por algumas horas Os pedaços de filé Cruz mesmo Cortados bem fininhos O próprio brodo quente Vai cozinhar essa carne E temperá-la E agora a gente adiciona o brodo bem quente Agora Raquel Vou só te explicar como que é O jeito vietnamita de servir essa sopa Os garçons Eles levam O coentro O broto de feijão E o roicinho E um limãozinho E aí você adiciona a quantidade que você quiser Dentro da sopa E aí pode Degustar Muito bom O Minas Rural está acabando pessoal Mas a gente permanece em contato a semana inteirinha lá pelo site www.emater.mg.gov.br Lá você pode ver todas as edições do programa Ter acesso ao plantão técnico da EMATER Para tirar as dúvidas sobre as suas culturas A criação Além de várias notícias sobre o universo da extensão rural Você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais Lá no Instagram No Facebook da EMATER E entra lá no nosso canal do Youtube E se inscreve no programa Minas Rural Deixe um comentário Porque a gente quer sempre saber a sua opinião Para produzir o melhor conteúdo Está aqui o meu abraço E eu te aguardo na semana que vem Tchau 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 Tchau